Vai ser lançado em agosto o Voa Brasil, com passagens aéreas no valor de 200 reais por trecho voado. Quem antecipou como vai funcionar a iniciativa foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que participou do programa A Voz do Brasil. Nós vamos criar um mecanismo novo, que é um aplicativo, que você vai digitar o seu CPF e se você não voou nos últimos 12 meses e você fala, escreve lá, eu quero ir de Brasília a Manaus e aí vai te dar todas as opções, que é sempre por um único valor de 200 reais, 200 de ida, 200 de volta. E você só pode adquirir quatro pernas, quatro passagens. Você vai pagar 200 reais no trecho e aí a taxa de embarque é 54. Então, mas é muito cara essa taxa de embarque. Aí eles propuseram, eles vão devolver um pedaço em cashback de volta, que você pode consumir no aeroporto ou no transporte para chegar no aeroporto.